A nossa preta, a nossa pintada, tomando banho aí, ó. Se o vídeo não ajuda, não é isso? É só porque faz tampa aqui, puxou mais escuro, né? Mas ela vai ficar mais pintada. Ele é filhote, tá velado, já tá começando a aparecer. Já ficando pintada ainda. É, deve ser filho deles, deve ser seu casal aqui. Bonita pra cor. Não, não pode tocar com mais minha cabeça. Só toma da mão. Vou mandar vários vídeos pequenos, também. De uns dois minutos, um minuto parém. Aí, as camadas vão agarrar, eles querem tomar banho? Aqui, pita, picando. Não pode ficar aí, pita, correntinha. Virada, virou. Olha, vai aqui, ó. Ai, que foda. Ela tá tomando letra, ele se escondendo. Esse bicho, parece que ele sabe, gente, que tá gravando ele. Não, não é. Ele não pode. Gente, é muito lindo, eu amei. Ó, o atentado ali, o cantão. É o filhote, tá bom ficar pesando muito aí, não. Fica muito tempo, viu? Que lindo, gente. Vamos perto, não. Pra gente não distraçar o animal. Aquela... Ai, que assusto! Ai! Eu tô me agradecendo por você, não. Com certeza, você deve ser aquilo atentado, que o outro vem, a gente dá nos tapos, né? Vai lá, vai lá. Que susto é esse povo aí. Vai lá, vai lá. Vai lá. Eu tô aqui no vídeo, né? Ai, gente, é lindo. Eu não fiz uma da mão. Eu não tô gostando disso. O bicho sabe que a gente tá gravando, tô no banho pra ali, escondido. Não, é, você tá acostumado com a gente, porque a gente tá vindo, né? Eu, eu tô acostumado. Você tem uma sistema de chamar ainda, é uma... O que que eu tô fazendo, tá bom? Vamos levar o gatinho. Que estresse. É por isso que tem essa correntinha pra gente. Vamos passar pra lá. Ai, pera um pouquinho, deixa eu descansar. Espera aí. Segura. Ai, que prontinho. Olha que pertinho. Esse ficou top, né? Esse vídeo aqui. Ele ia ficar marcado. Fula marcado. Olha, a Marca tá brincando, né? Eles estão brincando. Eles passam todos filhotos. Olha o peitinho aí, ó. Ele mergulhou na... Olha, tá aqui? Olha, mergulhando aí. Olha o safadão. Nós convidamos a ajuda, mãe. Pode ir lá. Ai, gente, é linda essa osso. Não, gente, vai por esse gato. Não, gente. Vamos lá.